Olá meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula aqui na nossa sala educacional e nosso canal do YouTube. É sempre uma satisfação muito grande poder estar compartilhando conhecimento com você. E como eu estava prometendo, como eu tinha muita gente me cobrando justamente, inclusive como eu estava devendo, eu lhes trago aqui agora a plataforma Trid. E isso meu amigo, minha amiga trader, você percebe que nós estamos diversificando o conteúdo do nosso canal. O meu canal era focado somente na plataforma ProfitChart, em virtude de ser a plataforma mais utilizada pela maioria dos traders no modo geral. E por ter alguns recursos analíticos muito legais, mas vendo a necessidade de poder trazer conteúdo de qualidade para você e também a demanda de outros traders que estão começando no mercado Com relação ao MetaTrader e o Trid, eu achei por bem trazer coisas aqui com base nas nossas análises, com base no nosso entendimento do preço, é um conteúdo multiplataforma. E essa é a ideia da nossa sala educacional e também no nosso canal do YouTube, é promover o conhecimento independente de qual plataforma for. E olha, eu vou ser sincero para vocês aqui, eu usei o Trid no começo da minha caminhada, mais de dois anos e pouco atrás, e eu liguei para o Profit, porque na época o Profit tinha ferramentas analíticas modernas, e o Trid não estava tão evoluído. Mas agora, meu amigo, minha amiga Trid, eu baixei o Trid recentemente para poder fazer alguns estudos e verificar e poder orientar o pessoal que tem comprado meus cursos de footprint charts, volume profile, entre outros, né? Não só, vou falar para vocês, gente do céu, o Trid está maravilhoso. O Trid tem ferramentas analíticas modernas e na parte de fluxo de ordens, veja bem o que eu vou falar, na parte de fluxo de tape reading, tem umas ferramentas aqui que, meu Deus, está dando, assim, show, show em relação ao Profit Chart Pro, né? E eu vou mostrar para vocês algumas das situações que eu queria comentar. Então, eu vou entrar em uma sequência de séries de vídeos sobre o Trid, vou falar primeiro sobre o volume profile, de maneira segmentada, que é um conteúdo que eu divulgo demais no meu canal, e é tão bom que eu tenho curso sobre isso, né? Que é o curso de volume profile. Vou falar sobre o footprint, que é muito, nossa, o footprint do Trid está muito legal, gente, está muito legal. É tanto o profile de maneira segmentada do Trid, você vai ver aqui, como o footprint charts do Trid está muito melhor do que do Profit Chart. Olha, eu uso a plataforma Nelogic, eu acho uma boa plataforma, é a minha plataforma de trade, mas tem alguns recursos do Trid que meu amigo, minha amiga trader, me surpreendeu, sinceramente, me surpreendeu. E, inclusive, fica um toque para a Nelogica, né? Porque a parte de tape reading da Nelogica, com relação ao footprint charts, ferramentas analíticas com base na tela cega, deixa um pouco a desejar. E também fica um toque para o Trid, né? Vamos tentar colocar lá o Volumet Market aqui no Trid também, gente, que é uma ferramenta super importante de renovações de ordem de maneira passiva, entre outras ferramentas. Ou seja, cada plataforma tem uma vantagem em relação a outra, enfim. Então, as duas plataformas são ótimas, mas a grande vantagem do Trid, ao meu ver, que ele é gratuito, né, gente? O Trid, ele é gratuito, meu amigo, minha amiga trader. Então, para você que está começando agora no mercado, para você que está dando seus primeiros passos, você não precisa pagar uma plataforma cara com o Profit Chart. Eu acho que isso vem depois, se você quiser, porque o Trid não deixa a desejar em nada para o Profit. Lembrando que cada um tem uma vantagem em relação a outro, né? Alguns têm algumas ferramentas, outros não, enfim. Vou mostrar para vocês, então, as vantagens que eu identifiquei no Trid. E vamos falar sobre a nossa técnica, a nossa visão de mercado usando ferramentas do Trid. Tudo bem? Então, agora a gente vai usar o Trid no canal também. E vamos trazer informações desta ferramenta fantástica para vocês. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui nessa série de vídeos sobre Trid, que eu achei muito superior ao Profit Chart, é porque o Profit, nós temos uma limitação da plotagem do volume Profile, né? O volume Profile segmentado do Profit, ele tem uma limitação com relação ao número de Profiles que você pode traçar. E você não consegue, depois que traçar, consegue arrastar o Profile, aumentando e diminuindo a janela temporal. Você tem que apagar e traçar outro. Como assim, Oliver? Não estou entendendo. Vamos lá, eu vou trazer as duas plataformas aqui e vou fazer alguns comparativos com você. Pronto, trouxe aqui as duas plataformas para você. Do lado esquerdo nós temos o Trid e do lado direito nós temos o Profit Pro. Lembrando que as duas plataformas estão no 5R, tudo bem? No 5R, 5R. E eu estou fazendo uma análise aqui no dia 29 de junho, né? O último dia corrente do dólar aqui no dia que eu estou gravando este vídeo, tudo bem? Você vai perceber que existe uma diferença básica, uma pequena diferença na forma de plotagem do Renko. O Renko do Trid, ele é um pouco diferente do Renko do Profit. Ai, Oliver, por quê? Cada plataforma tem uma maneira de plotar o Renko, tá, gente? Os cálculos, às vezes, diferenciam um pouco de uma plataforma para outra. Mas esse é um detalhe, tá? Mas saiba que existe essa diferença. Mas o que você está vendo aqui no teu lado esquerdo é a mesma coisa que você está vendo no lado direito. O Trid e o Profit. Tudo bem? Então, o que eu falo sobre o Profit? Vamos falar, então, de uma ferramenta moderna analítica que eu faço no meu curso de Volume Profile, que é traçar o Profile de maneira segmentada. No Profit, nós temos só essa opção, né? Você clica com o botão direito e arrasta, ele abre essa janela temporal, certo? E daí você solta a janela temporal, ele te dá várias opções legais aqui, entre ele e o Volume Profile de maneira segmentada. E daí você configura aqui, né? Você tira os trades diretos, você pode mudar as cores, ele te dá a opção de traçar uma POC, ele destaca a barra de maior volume, uma única barra de maior volume. E daí te dá algumas opções aqui, tá? Barra de agressão, né? Ou seja, dá para você colocar agressão compradora ou vendedora com base no saldo, né? As regras de coleção com base no saldo, enfim. Como assim com base no saldo? É assim, ó. Barra de agressão, se você colocar, ó, ele vai pintar vermelho e verde assim. Fala a verdade, mas você consegue identificar onde está tendo mais agressão de compra e de venda assim? Não dá para identificar, né? Assim, fica bagunçado, não dá para entender nada o que está acontecendo aqui. Não dá para entender qual o lado vencedor por nível de preço aqui em termos de agressão, tá? Então, isso aqui praticamente não serve para nada. Você coloca destacar a barra de maior volume que é a POC, que é a POC, né? E daí é isso que você coloca geralmente. E dá OK e personaliza. O problema é que depois que você traça um desse, você não consegue redimensionar. Você não consegue redimensionar, você está vendo? Ele está traçado e é como se fosse uma foto. Fica aqui e você não consegue mexer mais. E daí, se você quiser traçar outro, se você quiser traçar outro, o Profit não te dá esta opção, meu amigo. Ele só traça um por vez. É uma limitação. É uma limitação terrível que, inclusive, eu não sei por que o Profit faz isso. Não tem razão para ele fazer só isso. Mas o fato que ele faz, você consegue traçar só um Profile por vez. Agora, olha isso no Trid. Olha que legal. E olha, já tem um atalho aqui. Você está vendo o atalho aqui? Já tem um atalho. O pessoal sabe que isso é importante, né? E já tem um atalho aqui. Então, você já consegue traçar de imediato puxando a ferramenta aqui. Aqui, você puxa. E daí, você arrasta. E olha que fantástico. Uma vez que você solta... Deixa eu só configurar. Tem uma configuraçãozinha aqui que você pode fazer, né? Eu também tiro todos os negócios. Está cara. O maior volume. Olha que legal, né? As configurações, tá? Primeira coisa. Você pode mudar as cores da POC. Você pode mudar as cores que você quer que apareça. A barra, a cor básica. Eu coloquei cinza, tá? Você pode mudar a cor básica para o Profit. Você não tem como mudar as cores. O Trid é totalmente configurável. Você muda as cores, muda tudo, tá bom? Além disso, você pode destacar as barras de maior volume. Você não quer ver só a POC? Você quer ver várias barras de maior volume? Por exemplo, né? Vamos deixar assim, por enquanto. Vamos traçar aqui. Outra coisa, né? Está vendo que ele está destacando a POC lá em cima? Olha, eu não estou conseguindo ver. Vou puxar aqui nessa pernada aqui de baixo. Como eu puxei aqui no Profit. Eu puxei até aqui, se não me engano. Vou puxar até aqui o Trid. Uma vez que você plota, ele não fica parado. Você não precisa plotar outro. Olha só. Você arrasta na janela temporal que você quiser. Olha a diferença. Olha que fantástico. Você pode arrastar e ir trabalhando e ir arrastando conforme o preço vai andando para você ver onde é a sua POC. Olha que legal. Olha a diferença que isso já te traz, tá? Enfim. Então, aqui. Você começa a identificar realmente aqui que houve a maior distribuição do volume. Você percebe, né? A mesma informação que você está tendo aqui, né? No Trid, aqui até aqui, você está tendo aqui no Profit, tá? Só que aqui a barrinha está amarela. A POC está aqui. Ai, olha, mas tem uma pequena diferença na distribuição do volume. Tem. Cada plataforma tem um jeito de compilar os dados, mas o fato é que é muito parecido. Agora, outra vantagem. Então, a primeira vantagem é que você consegue configurar todas as cores. Se você não quer deixar coisas, quer deixar azulzinho, você deixa azulzinho, meu amigo e minha amiga. Olha que legal. Tudo bem? Você escolhe a cor que você quiser. Primeira coisa, então, a configuração. Outra coisa que é fantástico nessa configuração, mas aí é uma análise que você tem que perceber, né? Você consegue plotar o Delta aqui. Diferentemente do Profit, que você plota aqui, ó, exibir barras por agressão. Ele vai te dar isso aqui, ó. Você não consegue ver qual que é o lado comprador. E o lado vencedor, se é compra ou venda. O Trid, ele te dá a forma de pintura com base no Delta. O resultado. Ele te dá o resultado disso aqui. Olha que legal. Então, você clica aqui, ó, e você coloca aqui, ó, volume. Aqui, ó, saldo. Você coloca a forma de saldo. Olha o que vai acontecer. Ele te pinta o saldo por nível de preço. Olha que fantástico. Você vê por nível de preço aonde houve a briga, onde foi o saldo resultante, né? Ele te dá o Delta por nível de preço. É um profile com base no Delta. Olha que legal. Olha que intuitivo. Olha que fantástico. E da mesma forma que você fez da outra vez, você pode arrastar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu tô aprendendo a mexer aqui, ó. Você arrasta. Olha só que legal isso aqui. Olha só. Você mexe do jeito que você achar melhor isso aqui, tá? Aí você vê aonde houve a agressão vendedora e compradora por nível de preço. Onde teve um desbalanceamento entre oferta e demanda por nível de preço. Dá pra fazer muita estratégia com isso aqui. Tudo bem? Então, o Profit te dá dessa forma e aqui ele te dá o saldo Delta. Olha que visual. Olha que melhor. Olha que superior, né? Olha que superior. Vamos voltar aqui no Profit, então. Períodos, barras, agressão. Deixa eu pegar aqui o trid, né? Vamos ser justos. É duas vezes que clica, né? É duas vezes que clica. Então, barra de agressão não adianta nada, né? Lógico. A gente não consegue ver nada nisso aqui, né? E vamos voltar aqui também. Então, essa é outra forma de configuração saldo. Outra coisa que é legal, gente, é que você consegue marcar quanto... Quantas Pocs você quiser. Ele te dá... Você pode escolher até 10. Até 10 barras de agressão aqui. Ele te dá as... Duas, três, quatro, cinco, seis... As, por exemplo, as cinco maiores barras de agressão. O trid, ele mostra só uma. O Profit, ele mostra só uma. Aqui é a Poc. O ponto de controle. O trid, você escolhe quanto ele quer mostrar. E você pode escolher a cor da Poc. Você pode escolher a cor da Poc. Vou colocar o Poc Fux aqui, ó. Olha lá que legal. Olha lá que legal, meu amigo. Ele marca as cinco barras de maior volume para você. Os níveis de preço, né? Onde teve o maior troca de lote. Aí você pode marcar 10. Vamos marcar 10 aqui, ó. 10. Olha lá. Ele marca as 10 barras de maior volume. Vamos marcar só duas para você ver. Olha lá. Duas. Ele marca as duas barras de maior volume. Olha que interessante. Aí, olha, por que isso é interessante? Bom, aí se você não sabe por que isso é interessante, eu te convido a fazer o meu curso de volume profile. Seguir os vídeos do meu canal, você vai entender o que eu estou falando. Eu não vou explicar isso aqui. Eu estou mostrando a diferença entre as ferramentas, tá bom? Legal. Então, outra coisa que tem legal no trid, é que ele no profile, assim como o Profit marca os caixotes de acumulação, as zonas de concentração de maior volume, o trid também marca. Como assim? Você tem essa opção aqui, exibir áreas de maior volume. Exibir áreas de maior volume. Vamos colocar só a POC aqui para você, ó. Só a POC. E coloca aqui, ó. Exibir áreas de maior volume. E você dá OK. Ele marca um caixotinho na área de maior volume. Você vê que a POC está aqui. Deixa eu ampliar para você aqui, ó. Deixa eu ampliar porque agora você consegue arrastar, né? Olha que legal. Você vê que a POC está aqui, mas a maior concentração de volume foi aqui embaixo. Ele marca para você isso. Olha que fantástico. Olha que fantástico, né? Que diferente, que forma fantástica de compilação. Deixa eu ver se ele marca outras áreas aqui para você. E daí você escolhe quantas áreas ele quer que você marque. Vamos pegar aqui, ó. Olha só a faixa de acumulação de volume. Olha como é visual. Tá? Então ele marca as faixas de maior volume para você. E vamos ver agora aqui. Destacar maiores volumes, né? Vamos colocar dois. Aqui, ó. Olha lá. Você vê onde tem os maiores volumes. E você vê onde que é a faixa de maior volume. Ele marca as faixas de maior volume. É muito legal, gente. É muito superior. É muito legal verificar isso aqui. Tá bom? Aí você vai fazer uma coisa aqui. Eu não verifiquei. Deixa eu ver se com saldo delta essas faixas aparecem, né? Não. Ah, ele marca só o delta. Ele marca aqui a maior agressão, né? Com base na cor fúxia. Olha que fantástico. Outra coisa. Está poluído. Isso aqui você pode mudar todas as cores, tá bom? Então, é muito superior. É muito legal. É extremamente prático, né? Extremamente prático. Por favor, né? Lógica. Para vocês não custam nada. Olha que funcionalidade legal, né? Isso é uma das vantagens do trade, tá? O profit tem suas vantagens. É claro, gente. Mas, quando se trata de traçar o profile de maneira segmentada, o trade é muito superior. É muito superior, meu amigo, minha amiga trader. Totalmente personalizável, tá? Então, agora que eu trouxe aqui uma comparação, eu vou ampliar o trade aqui para você. E vou te mostrar como isso é poderoso, né? E agora eu vou te mostrar por que nós usamos o profile assim. Vou te dar uma... Você que está chegando agora, né? Um gostinho de quero mais para você entender, né? E qual que é a vantagem de traçar vários profiles. E eu vou mostrar para você essa vantagem agora, né? E daí o que acontece? Perceba. Perceba só. Eu não vou entrar muito no detalhe, né? Queria mostrar aqui. O preço abriu aqui, né? Você está traçando o seu profile aqui. Legal. O preço fez um zigue-zague. Você não pegou aqui ainda. E daí ele fez esta pernada de baixo aqui, ó. Ele fez aqui e começa a subir aqui. Aonde é que o preço para no primeiro momento? Exatamente aqui nesse nó de alto volume. Olha aqui, ó. Estou mostrando algumas possibilidades, tá, gente? Ele para nesse nó de baixo volume. Para quem trabalha com o profile segmentado, sabe que o preço tende a corrigir ou na POC ou no próximo concentração de maior volume. Vamos colocar aqui, então. Colocar 5, né? Vamos colocar 5 aqui para mostrar para a gente. Olha só. Olha aqui, ó. Aonde que ele parou? Ele parou bem aqui nessa concentração de alto volume. No primeiro, quando ele marcou a setup número 1, setup de... Para quem comprou o custo de volume profile de tendências, ele para bem aqui. Aí, mais uma vez, aí o preço continua a cair. Você não precisa traçar outro profile, né? Você vai arrastando. Olha só. Você arrasta até aqui, ó. Olha aqui. E daí o preço faz uma mínima. E ele vem defender no primeiro toque. Aonde? Depois você conseguiu. Se você está treinado, você pega esse trade. E se você está treinado, você tem chance de pegar esse trade. Aí, Oliver, eu não acredito. Isso daí é papo. Não é papo, meu amigo, minha amiga trader. Isso aqui é conhecimento. É uma técnica avançada na utilização do profile. Deixa eu fazer um caixotinho aqui. Para ir mostrando para vocês como isso é fantástico, né? Como isso funciona assim. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Ah, tá. Tem como mudar. Eu estou aprendendo a mexer com o trade, tá, gente? Eu estou aprendendo a mexer com o trade. Estou muito feliz de ter baixado esta ferramenta. Olha só. Aqui, ó. Onde que ele defende no primeiro toque, né? Não é fantástico? Olha aqui, ó. O nó de alto volume, né? E daí, Oliver, que legal. E aí, você começa a perceber, gente, aonde existem as possibilidades do preço trabalhar, né? E daí, você vê aqui. Ele fez uma nova mínima e aí, ele começa a subir. Até onde ele pode parar aqui? Bom, de maneira muito clara, esse topo aqui, nós não teríamos conseguido pegar. Porque ele está em uma distribuição não muito equânime, não muito clara para a gente aqui, né? Vamos ver agora, se o preço, por exemplo, estivesse aqui. Entenda, onde está a minha mãozinha? Está subindo assim, meu amigo, minha amiga trader. Deixa eu ver se eu tenho como fazer uma coisa aqui no trade. Ah, eu não sei mexer direito e afastar o gráfico. Mas eu estou aprendendo, tá? Vamos ver agora, com a utilização do profile segmentado, tá? Como é que a gente pode identificar nossos pontos de possível pullback, nossas zonas de defesa, nossos níveis de suporte e resistência. Vou traçar mais o quê? Olha que legal. Vou traçar mais um profile aqui, meu amigo, minha amiga trader. Olha aqui, ó. Vou traçar um segundo profile aqui, mostrar para vocês. Olha só. Só que aí, inclusive, se alguém souber, eu tenho que ficar configurando toda vez que eu quero traçar um profile. Eu quero ver se eu consigo já deixar salvo na formatação que eu quero. Eu tenho que ficar mudando toda vez isso aqui. No profit, a gente tem que ficar mudando, né? Aqui também a gente tem que ficar mudando. Toda vez que eu vou traçar um profile novo, eu tenho que mudar. Mas não tem problema, tá? E daí, olha só. Ele fez um novo topo, tá? Ele fez um novo topo. A gente não teria... Com base no profile, ficou um pouco difícil identificar aqui onde pode ser esse possível topo, tá? E daí, agora, olha que interessante. Ele cai aqui e começa a subir de volta. Ele cai aqui e começa a subir de volta. Vamos ver aqui, com base na distribuição do volume, onde ele pode achar um possível topo, um possível fundo com base no profile, né? Aí ele vem aqui, acha... Você não conseguiria pegar com base de uma maneira muito clara a distribuição desta forma do jeito que eu estou fazendo para você, tá? Mas olha que interessante, meu amigo, minha amiga trader. Olha que interessante. Você pode postar um terceiro profile por cima desses profiles aqui. Como assim, Oliver? Para você entender o que eu estou falando. Você entender o que eu estou falando. Você pode traçar quantos profiles você quiser. Pega um profile do dia agora. Pega um profile do dia agora. Aqui, olha. Aqui, olha. E você pinta ele de outra cor, por exemplo, né? E você deixa ele mais transparente. Eu vou deixar ele bem transparente. Estou te dando as opções, tá? Estou te dando as opções. Para quem conhece... Eu não estou ensinando a usar o volume profile aqui, tudo bem, gente? Aqui, eu acredito que você já... Isso aqui, principalmente para quem comprou o meu curso de volume profile, né? Olha que legal isso, né? Vou até pintar de uma outra cor aqui. Vou botar um roxinho aqui, né? Olha que legal. Aí você clica em cima aqui. Você tem a distribuição do profile total aqui e lá. Tá? Então, assim, você vai usando. Aí você apaga. Olha que legal. Tá bom? Você pode usar o profile de diversas maneiras. E daí você vai puxando, né? E o legal é que você pode puxar o profile. Olha só, nesse novo topo. E aonde é que o preço fantasticamente vem defender esse pullback aqui? Ai, Oliver, eu não acredito. Então, quer ver? Você quer ver esse topo, esse fundo? Quer ver? Só bater no olho aqui pela nossa técnica do profile. Eu sei que ele vai... Ele tende a defender aqui. Por quê? Ah, porque o gráfico está pronto, Oliver? Não, meu amigo, minha amiga. Não. Porque se você puxar o profile diário, meu amigo, minha amiga trader, técnica de volume profile, você vai ver, ó, que é exato. Mas é fantástico, né? Parece bruxaria. Olha só isso aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é um nó de alto volume. Olha só no profile diário. Olha só. Puxei o profile aqui agora. Você estaria vendo o profile aqui, ó. Ele fez este fundo. Aonde será que ele pode fazer essa retração aqui, né? Já que o preço está lateral. Aonde que é a maior probabilidade, primeiro, de ele fazer essa retração? Primeiro aqui. Segundo é aqui. E olha onde que ele faz. Ai, Oliver, eu não acredito. Meu amigo, minha amiga trader. Se você não fez meu curso de volume profile, você não sabe que você está perdendo. Olha só. Olha como defende. Olha como é fantástico isso. Olha como ele defende. No olho do mosquito. No olho do mosquito, meu amigo, minha amiga trader. Você pode fazer esse exercício. Você pode fazer esse exercício o dia inteiro. O dia inteiro. No renco. No gráfico de períodos. O gráfico que você quiser. Vamos ver aqui de volta. Vamos ver aqui. O preço está fazendo uma nova máxima. Ele fez uma nova máxima. E daí, claro. Para quem comprou meu setup de volume profile, sabe como descobrir essa nova máxima aqui. Como assim, Oliver? Como assim? Bom, vamos ver aqui. Vamos ver. Será que a gente conseguiria descobrir, com base no dia anterior, aonde que o preço tende a parar? Será que a gente conseguiria descobrir? E daí, com o profile, vamos colocar aqui o volume. Não diretos. As faixas de maior acumulação. Vamos pegar aqui os últimos cinco volumes. E ok. Olha aqui, meu amigo, minha amiga trader. Olha aqui. Onde que é as probabilidades de quando ele vem buscar essa nova máxima, que ele rompe? A máxima do dia até então. Aqui, a máxima do dia. A abertura do dia foi aqui, certo? Ele rompeu. Onde é que ele tende a buscar isso? Olha aqui. Ele rompeu isso aqui. Qual que é o próximo ponto de parada? Olha lá. Aí, olha. Eu não acredito. Acredite, meu amigo, minha amiga trader. Essas são as sejões de nó de alto volume. São as sejões onde você vai fazer os seus trades. E é isso que eu ensino no meu curso majoritário, no meu curso de volume profile, volume e curso de guia definitivo. É a melhor técnica para convalidar suporte e resistência que existe. E com esse volume profile segmentado, com o destaque dessas barras de volume, é fantástico. É muito legal. E daí, eu não estou falando nem da plotagem da maneira de saldo. Que dá para fazer muita coisa legal com relação a essa plotagem de saldo também. Tá bom? E daí, olha. Olha que interessante, né? O preço vem e cai aqui. Será que a gente conseguiria descobrir? Agora está montado, né? Por que o preço parou aqui nesse primeiro toque, né? Será que o profile pode ajudar a gente nesse primeiro toque dentro do intraday? E vamos ver, vamos ver, vamos ver se faz sentido. Se eu estou de papo com vocês aqui, ou existe, até aqui, ó. Ou existe uma objetividade de análise. Ele está fazendo essa queda aqui, tá? Ele não chegou nesse fundo aqui que você está vendo. Onde será que ele tende a parar? Quais são as regiões de probabilidade onde ele tende a parar, né? Vamos dar uma olhada aqui. Não tem que ficar plotando toda vez isso aqui, né? Mas tudo bem. Olha lá. Onde que é um nó de maior probabilidade? Bom, Oliver, aqui a gente não teria pegado, né, Oliver? Vamos, seja razoável, né, meu amigo? Aqui ele não chegou, né? Ele não chegou no nó de maior volume. Não, ele não chegou. Você tem razão. Ele chegou aqui, ó. Nessa segunda concentração. Nem sempre ele vai bater aqui. Mas, assustadoramente falando, aqui ele defendeu no primeiro toque. Olha aqui, ó. Vamos, então, ampliar um pouco o profile. Vamos ampliar um pouco o profile. Para você entender isso que eu estou falando. Outra coisa. Você pode puxar daqui para lá também. Olha que legal. Olha que legal isso. Você pode escolher o período que você quer. Olha que interessante, né? Então, é assim, gente, tá? O objetivo não é ficar mostrando a técnica do profile. Você quer aprender? Tem meu curso, tem meu canal. Porque eu ensino tudo isso, né? Mas, olha, o profile do Trid, ele é fantástico. É muito superior ao profile do Profit Chart, tudo bem? Dá para você traçar quantos você quiser. Você pode mudar as cores. É muito legal, gente. Vale a pena testar. Olha que legal. Tudo bem? Então, essa é a primeira, digamos assim, das ferramentas do Trid que eu estou vendo. Que são superiores ao Profit. Tem ferramentas do Profit que são superiores ao Trid, sim. Cada plataforma tem vantagens e desvantagens. Mas, então, o Trid tem um profile segmentado muito superior ao Profit. E para quem gosta de trabalhar preço e volume, esforço versus resultado e a distribuição do profile de maneira segmentada, Trid, plataforma gratuita, tem tudo o que você precisa aqui, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. A última, única coisa que eu peço para você, como forma de pagamento, é que você ajude a divulgar o canal nos grupos do Telegram, WhatsApp. E deixe o joinha se você gostou do conteúdo. Se você gostou, não custa nada você apertar esse botão, você ajuda a divulgar o canal. Tudo bem? E se inscreva no canal. Nossa sala educacional está aberta. Enfim, você tem tudo o que você precisa aqui. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.